A chuva levou transtorno aos moradores do 9 de abril em Barra Mansa. Casas e lojas foram tomadas pela água. Depois do temporal, veio muito trabalho pela frente. Este bar foi revirado. A comerciante ainda não tinha ideia dos prejuízos. Vê os estragos, vê se entrou água lá dentro, porque o negócio está difícil. Pelas ruas, muita sujeira e lama. Moradores e comerciantes reclamam que já virou rotina. A chuva vira acompanhada dos prejuízos. Está sempre agora. Tanto aqui quanto ali embaixo. Está tornando um calço aqui. Muita sujeira, muito lixo. Rato, barato, tem muito aqui no balão. Toda chuva acontece isso. Muito rápido. Quando a gente viu, já tinha tomado conta. Não teve nem como evitar. A gente mora aqui há 40 anos, nunca foi de acontecer isso. A prefeitura fez essa obra aqui, até no intuito de ficar, de melhorar para a gente. Só que foi ao contrário. Três anos que toda vez, qualquer chuva que dá, é desse jeito. A gente perde as coisas. O barro espalhado pelo asfalto complicou a passagem de pedestres e motoristas. Troncos de árvores disputavam espaço nas ruas. E dentro de casa, a água tomou o lugar dos móveis. Ver o local onde vive, prejudicado pela chuva, é revoltante. Para a dona Lucelaia, fica difícil conter a emoção. Tem muita chuva, muita lama. Moro aqui há 42 anos. 42 anos que eu passo a ser perfeita. Entra prefeito, sai prefeito. Nada faz para o nosso bairro.